E aí galera, vamos fazer um vídeo hoje, respondendo aos inscritos, vamos começar aqui agora, tô com o notebook aqui, estamos na nossa sala de respostas, brincadeira foi um lugar improvisado, acendi as luzes aqui, acho que fica, não sei como que fica melhor, acho que fica melhor, talvez aceso, não sei. Bom, vamos lá, Igor Bernardes, estava olhando, você faz ótimos vídeos, obrigado, não faço, mas obrigado, procurando um Azira, 2011 e tal, com teto solar, o que devemos olhar melhor no Azira, antes de comprar? Cara, eu acho que você tem que olhar primeiro o CVVT, que você disse que já olhou aqui, tá indo lá ver, ou seja, eu acho melhor assim, não é nem olhar o CVVT, compra um na garantia, eu acho mais garantido, né, de comprar, acho melhor comprar na garantia. Segundo ponto é ver parte de amortecedor, né, a bieleta do Azira, que costuma dar muito barulho, né, estourar ali, dá muito barulho, parte de suspensão, porque se trata de um carro pesado, né, então ele exige bem da suspensão. É, olha a caixa de direção, é, manobra o carro, tal, vê se ele não tá dando estalo, tipo, coisas do tipo, porque se tiver dando estalo, tá com pau na caixa e custa 4 pau e 700 a custionária, então, é bem pesadinho, né. É, vê se o Xenon tá tudo certinho funcionando, né, vê se ele não tá já rosado, né, se ele tiver muito rosado, já já tem que trocar e é caro. É, cortina elétrica aqui atrás, tem que ver bem se tá subindo e descendo certinho e tudo mais. É, acho que é isso, cara, não tem muita coisa assim, o motor é bem confiável, pode ficar tranquilo. Márcio Anderson, claro que quem comprou, tá falando do Etios, é, claro que quem comprou, mesmo arrependido, não vai falar mal, né, pelo menos até passar pra frente, mas vamos deixar hipocrisia. Esse carro tem um péssimo acabamento, desenho horrível, painel decepcionante. Além de tudo, é um carro que ainda usa cabo de aço na embreagem, uma vergonha. Esse carro é uma vergonha. Bom, minha resposta é a seguinte, não, não tô arrependido. É, o Cris, né, Cristiano Santiago lá, o ADM do Azira, Gustavão, é nós, Cris, tamo junto. É, Ramos 3X. Esse carro, tá falando da Tucson, esse carro é pra quem não tem medo de posto de gasolina, porque você vai frequentá-lo com muita frequência. E muito barulho, porque quando vai, porque muito barulho vai parar quando trocar os pneus tabajaras, é. É complicado, esses pneus que vem agora nas 2015, 2016 aí, tão vindo com, já com os Pirelli Scorpion, então já deu uma boa melhorada. Mas a minha aqui veio com, Good Ride, sei lá, uns pneus zoados aí. E eu coloquei Bridgestone, não recomendo também, tá, Bridgestone é um lixo também. Pra Tucson, pelo menos, a linha da Tucson lá. O Turanza lá, é um lixo. Nossa, horrível aquele pneu, não durou nem 20 mil quilômetros. É, The Sisters, a próxima vez faz os vídeos durante o dia. É, é verdade, ela tem que fazer um vídeo melhor durante o dia do Azir, né? Isso tem razão. Pedro Silva. Olá, amigo, você ainda recomenda a compra do Azir deste modelo? Estou com um 2010 à vista. A manutenção dele é um valor muito alto de assustar? Relação a peça, são tranquila pra achar? Vai sofrer muito com a desvalorização? Estou olhando também o Malibu e o Fusion. Só que os dois carros com muitos valores superiores. Na faixa do Azir, estou encontrando Golf, Fox em 30, carro de categoria inferior. Vale a pena encarar o Azir? Cara, eu vou ser bem sincero. O mercado do Azir é limitadíssimo, tá? É bem limitado. Então, assim... Se você achar um bacana, ainda dá... Pensa bem, tá? Assim, é legal o carro, tudo mais. Mas se você for comprar já pensando pra vender, não sei, logo, Eu acho que não compensa, porque ele tem um mercado bem limitado. Quanto ao Malibu e o Fusion, é o seguinte... Eu talvez ficaria ali entre o Azir e o Fusion. O Malibu, cara, é furada. Questão de peça e concessionária. Como é um carro que não fabrica mais, assim, né? Não vem mais pra cá. Eu acho super complicado comprar o Malibu. Então, não vai de Malibu, não, viu? É cair em furada. E quanto a Golf e Fox i30, cara, são ótimos carros. E, assim, se você quiser pular pra um desse, é até bacana. É, inclusive, manutenção um pouco mais baixa. Porque, assim, você perguntou do Azira também. A manutenção do Azira, ela não é de assustar, tá? Mas não é uma manutenção barata, convenhamos. É uma manutenção aí mais cara do que o... Talvez do Golf e do i30. O do Fox também é bem carinha, também. Na concessionária, eu digo, no caso. Fora, é muito mais em conta. Mesmo usando peça original, tá? Então, não sei, cara. Eu talvez ficaria entre o Fusion e o Azira. Vai do gosto. O Azira é V6. O Fusion, não sei qual modelo que você tá vendo. Então, tem que ver. Tem que ver. Michel Ferreira. Olá, achei o Azira muito bom. Versão anterior não era muito fã, mas esse realmente deu uma boa mudada. Acredito que vale a pena esse Azira usado. Em vez de um Corolla Audio, isso é até mesmo um XEI. Pelo visto, um carro íntegro. Pós essa KM e tudo mais. Não tem a mesma coisa do meu desempenho do TSI e tudo mais. Atualmente tá ficando... É, então. Vamos ao caso, então. O Azira, cara, talvez hoje... Não sei se compensa. Tem que ver. É que o Azira vem muito mais, né? Se for ver, assim, em questão do Corolla Altis aí, de quase 100 mil reais, que é caro. Um carro que não vem nem ESP. É um carro caro, que vem menos coisas que o Azira. Mas, assim, cara, a manutenção, assim, em questão do Corolla com o Azira, tem uma boa diferença, viu? O Corolla é zero ainda por cima, né? Não tem aquele risco todo de você comprar um carro usado, que... Meu, você compra um carro usado, você tem um risco também. É... Não sei, cara. Pensa bem. Talvez outro carro nessa faixa. Um Fusion, talvez. Na mesma faixa de preço. Não sei. Fusion, você pode, às vezes, até achar o Flex lá, zero quilômetro. Ou comprar aí um EcoBoost semi-novo também. Não sei. Pensa bem. Eu não... Talvez... Talvez compraria esse Azira novo. Tem que pensar bem. Felipe Dutra. Tenho um Azira 2011 e estou pensando em pegar um Corolla XEI igual do vídeo. O que você acha da troca? Eu vou sentir falta de muita coisa? Bom. É... Vamos às comparações, Felipe. O Azira 2011, você sabe, assim, a manutenção dele é mais cara que o do Corolla. Pneu mais caro que o do Corolla. Em questão de conforto, o Azira é mais confortável. Eu não vou mentir. Mas o Corolla também é um carro confortável. Eu acho que talvez você sinta falta um pouco do motor, já que você está saindo do V6. Mas o Corolla sendo o 2.0 XEI que você está vendo, cara, o carro anda bem pra caramba também. Então, não sei se você vai sentir tanta falta assim. Eu só ficaria meio com o pé atrás em relação a perder o SP, né? Então, meio complicado. Talvez... Não sei. É... João Ricardo Faschini. Quando você for fazer vídeo respondendo a pergunta da galera, fala sua opinião sobre o Vectra Elite 2.0 2009. Obrigado. Valeu, João, pelo comentário. E seguinte, o que eu acho do Vectra? Meu pai já teve um Vectra em 2008. Recomendo o carro, tá? É um carro que tem uma manutenção super tranquila. Só tem que ficar ligado nos pontos. No caso, como você está vendo o Elite, tá? É... 2.0. Aliás, melhor ainda, né? Não sei se eu comprei talvez o 2.4. Tem que ver. O 2.0 é o seguinte. Ele é automático. Então, né? Todo cuidado. Tem que ver como é que está o câmbio. A questão do câmbio. Não sei qual que é a KM. É... Ver questão também de suspensão do Vectra. É... E ver se não tem vaz... Aliás, ver se não tem vazamento. Às vezes, na bóida do motor, assim, tem umas... Ele fica meio que babando um óleozinho na junta ali da tampa de válvula. E, assim, é meio que... Como eu vejo em canal de mecânica, é bem frequente isso, tá? Então, tem que ficar esperto só com isso. É... É complicado. Vamos ver. Eu já respondi. Tem um pessoal que eu já respondi aqui. Então... Cristal Copiadora. Amigo, você filmou alguma coisa sobre o Encontro? Cara, eu filmei coisa lá no Encontro do Azira, mas... Sei lá. Não ficou legal. Então, acho que eu não vou postar. Tony... Não sei. Não sei o nome. Caralho. Carro desse tamanho todo e pra família. É... E amigos show. É... Meu sonho daqui a uns dois anos permitir que era... É... 700... Nossa, tudo confuso aqui, mas... Deu pra entender. Falou da Veracruz. Se ela dá manutenção e seguro da Veracruz. Cara... É um carro que não vai dar manutenção, mas você tem que fazer as manutenções dela, preventiva. E... Assim... Na concessionária não é barato. Então... E o seguro, então, muito menos, tá? O seguro da Veracruz é... Não sei como é que é teu perfil. Não sei... Como é que vai funcionar. Então, é bem caro, tá? Eu não sei, não. Giovanni Vieira. Perdão. Fit, Civic ou City no ano de 2010? Ambos mesma quilometragem. Em preço entre R$33.000 e R$38.000. Cara... É... Eu já tive um City. É... Não sei, cara. O Fit, talvez, eu não compraria. Não sei. Não é do meu gosto, assim. Minha opinião própria. Eu não compraria o Fit. O City, cara, eu não gosto. Eu não tive uma experiência muito boa com o City. Já o Civic, legal. Eu acho que eu iria de Civic. Porque é um carro com motor superior. A manutenção deles, vou te falar, não é muito diferente. E muito menos consumo, tá? É bem próximo. Então... Eu iria já de Civic, que é um carro mais top. É isso aí. Bom, pessoal. Isso aí foi, né? Respondendo aos inscritos. Deixem seus comentários. E... Vou tentar fazer mais, tá? Que eu deixei acumular muito aqui. Então, é isso aí. A gente se vê na próxima. E aguarde que tem surpresa, tá, galera? Valeu. Tchau.